Senhor, mas eu conto-lhe tudo. E que piados eu quero contar? Quero contar do restaurante de charuto? O charuto a mim já não me serve de nada. Agora serve-lhe assim. Veja lá se eu quero que eu dou-lhe de boa vontade. E foi por isso que me chamou? Vê que me serve a mim esse instrumento ridículo com que o senhor anda perfeitamente a representar o papel de todo? Toio o que é o senhor fazer, mas ouve-lhe postar, digo-lhe eu. Sente-se e dê-me atenção, que o caso é muito sério. O senhor tem vivido enganado com a minha sogra, creio eu. Oh, o que é? Tenha mão em cima, senhor. As desgraças são para os homens. E o remédio é atoralas para que elas chegam. Sua mulher não lhe tem sido fiel. O senhor está não. Isto não está. É um infame malvado. Toio o que é o senhor fazer. Sente-se e dê-me atenção. Oiça e faça o que quiser. Creia ou não creia, saiba ou não saiba, o que lhe digo é que sua mulher tinha um amante e eu esta noite dei motivo nesse homem a julgar que era o amante de minha mulher. O senhor sabe o que está a dizer? Se tem algum resto de juízo, desdiga-se da afronta que fez à minha honra. Afronta? Essa não está má. Pois eu vinguei a sua honra sem saber o que fazia e o senhor ainda diz que o afronto. Ora, meu amigo, o senhor é que me parece doido. Acredito no que lhe digo, senhor mesmo senhor. Este charuto era do amante de sua mulher que entrava pelo muro do meu jardim e vinha a esta casa todas as vezes que queria. Mas quem, senhor? Diga quem? Senão o Marão vai morrer por aqui. Então, não diz quem é o amante de minha mulher? Em de cedo as palavras, escuto o meu pai. Primeiro as ouvi eu. Aí as que fiz nada, mas disse. Meu pai, desculpe-o que eu tenho juízo perturbado. O senhor Marão não disse tais palavras com a intenção de ofender os pais de sua mulher. Não é verdade? Essa carmonia foi um desatino, não foi meu amigo. Dê uma satisfação ao meu pai que está aflito como vê. Ou então grave um punhal no seio antes de repetir na minha presença que a minha pobre mãe está infamada. Tem razão, Lufina. Eu estou doido. O que diz é uma mentira. Se for necessário eu pedirei perdão ao senhor Melchior e à senhora Dona Angélita. Ouvi-me, meu pai. Vá. Vá e faça o que eu lhe pedi. Foi ele que me arrestou por aqui. Sabe-te mais, cabrão? O senhor o que deve fazer é recolher-se para um hospital antes que as autoridades o agarrem. Eu vou recadar o exame às suas facultades intelectuais. Meu pai, pelo amor de Deus, lhe peço que se retire. Quando não, vê-me caída aqui morta. Eu vou, minha filha. Já não lhe disse eu, senhor Dias, já não lhe disse eu que a mulher da janela do jardim era eu? Que a infame, a adultra, a digna de morte ou de seu desprezo é a sua mulher. Mentos. Mentos, Lufina. Eu ouvi tudo o que a tua mãe te disse. Que importa o que o senhor ouviu. Tudo o que o senhor disser contra a minha mãe eu lhe desmenti-lhe em público. De maneira que o meu marido, quando cuida-se a amar sua honra, provoca o escárnio do público. Vê, quais são as minhas tensões, meu amigo? Tu não fazes isso, Lufina! Ai, se fazes tal, Lufina! Ai, se fazes tal! E o que vais fazer? Tu queres matar-me, mulher? Mata-me, mas deixa-me honra que eu estimo mais de tudo. Dou-te tudo quanto tenho. Deixo-te em liberdade. Torno-me para o Brasil. Mas não digas que me fosse infiel. Não digas que esse homem era a tua amante. Peço-te isso de joelhos, Lufina! Vou fazer-lhe uma proposta. Se o senhor aceitar, retiro-me. Se não aceitar, saio de sua casa como fugitiva. O senhor Dias não dirá a ninguém que deu um tiro no António da Almeida e não fala no nome da minha pobre mãe. Eu não erro nada desta casa. O senhor fica com tudo. Menos com a mulher. Que não o ama, nem sequer o estima. Respeito. Tenho-lhe medo. Daqui a pouco vai se alviar. Se minha mãe era amante dele, eu como filha não tenho o direito de censurar. Entendeu-me bem, senhor Dias? Qualquer que repita prontas palavras o que disse. Não é preciso. Entendi bem. Qual é a sua resposta? Preciso de pensar no fim. Não me dou muito tempo. Saio logo, meu pai volte-se. Nesse caso faço o que muito bem quiseres. Mas eu hei-te dizer em toda a parte que António da Almeida era amante da tua mãe. E eu direi que era meu amante. E farei tudo para o desmentir. Pois mesmo irei ser inteira desse homem, se ele não tiver morrido. O senhor Dias será ativo na conta de assassino. E assassino ridículo. Que marca o amante da sua mulher e anuncia adulto à sua sogra. Tu és uma serpente de mulher. Foste do demónio que me apareceste. Vai-te, mulher ingrata. E quando souberes que eu morri doido, podes vir buscar tudo a esta casa. O que vocês querem todos é acabar comigo para ficarem com tudo o que é meu que eu ganhei com honora a trabalhar como um moio. Uma carta para a senhora sua mãe. Deixa-me ficar que eu entrego-a. Meu Deus. É António da Almeida. Angélica. Fui ferido com um tiro quando entrava no jardim dessa casa. O segredo do meu assassino morrerá comigo. O meu ferimento dizem ser mortal. Não importa. Morro amando-te. Esperava assim morrer. Mas a tua honra, minha amiga, não bastará a minha vida para salvá-la. Dá-me um beijo, tua filha, ao nosso anjo, que eu não verei jamais. A febre deu-me este intervalo. Adeus. Até aos céus desgraçados. António da Almeida. António da Almeida. Contайт histórico. Breadựt da Almeida. Certos são lembrados quando no princípio diz a literata para aparecer na página 127. Ora, aí estamos chegados ao início do capítulo 13. Deve estar aí a chegar. Mas antes quero que vejam o que se passou com o caminho com esse tal sujeito das lembras. Eu costumo reunir alguns peritos em letras vagas como estas, e ler os meus romances como adorável e delicadeza. Há pouco, acabei de ler os doze últimos capítulos, a quatro nos olhos do órgão literário, e um deles teve um descaramento de me dizer uma coisace. Os três romances de uma indiante adivinham-se. Olhem-se, adivinham-se, e cocheiam por isso. O sexto sentido, o nazista, é um evento da surpresa que agruça à curiosidade do leitor. O bom deciso dos meus leitores escolhe o romance amalgamado com arte, e escrito no modo que seja um reflexo da sociedade e que possa, de pé, sítio, refletir também na sociedade. Eu enfreio-me aos índios dos modestos escritores. Concordo que o bom deciso dos leitores não se esfria o empenho. Eu aceito a correção e tu aceitas a aposta. Se adivinhares o enredo dos capítulos seguintes, eu prescindo dos meus títulos e passo a escrever reportório de hoje em teatro. Se não adivinhares, escreves uma crítica literária em que has de provar aos incrédulos masfatos, que eu alojo na cabeça um desses lovinhos cerebrais a que se chama o gênio os galipábulas da nossa terra. Aceito. Eu já disse em mais de um livro que não escrevo fantasia. A verdade e a observação dispõem-me às situações. A natureza que tu conheces, meu amigo, é tua. O que é esse, senhora? É um desgraçado infeliz que vem pedir perdão, senhora aldeira. Quem lhe deu o tiro foi este malvado que está diante da sua vista. Eu cuidava que minha mulher me era infiel e me desonrava. Tive uma carta que me avisavam disso. Encontrei um charuto no meu jardim. A patrulha disse que vira sair do meu quintal, altas horas da noite, um homem de capote. Um dia vivo e, sem pensar, tenho dois tiros. Depois, sobretudo, minha mulher está inocente. O senhor nunca me fez mal nenhum e está ferido por minha culpa. Se me querem entregar à justiça, aí estou, senhora aldeira. Levante-se, senhor varão. Não diga a ninguém que me furiu. Este segredo fica entre nós. Eu sabia que o meu assassino era o senhor. Se quer mitigar o remorso, respeite a mãe da sua mulher. E se ela um dia precisar dos seus favores, faça-lhes. Como os faria à viúva do homem que matou-me. Agora vá, vai-me, pai. Acabei de saber um perigo independente da Antónia da Albeira. Houve o carla do Vina. Falemos despasso e desembrulho neste número. O teu marido disse-me há pouco que deram um tiro esta noite no móvel que era o amante da tua mãe. Digo-te que a Antónia da Albeira está ferido. Tu nem postanejas. Vejo-te, tua mãe doente. Lembro-te do que o teu marido me disse. Eu quero explicações deste mistério. São muito dolorosas as explicações, meu pai. Como dolorosas? E muito, meu pai. Vergonhosas, até para que uma filha se atreva a dizê-las. Quero ignorar tudo, meu pai. Ou tudo saber de outra pessoa que não seja eu. E porque não andes a tua contagem? Porque sou criminosa. Priminosa? Tu? Mas o barão disse que estava-se inocente. Foi a minha querida mãe que me salvou à custa da sua dignidade. Não entendo. Entendo, meu pai. Amante de António da Almeida, sou eu. Tu? Pois tu? Não me culpe. Não me culpe. Mas perdoe-me. Obedeci quando me casaram com este homem. Obedeci cegamente. Mas o coração negou-me o sacrifício. E António da Almeida, meu amigo de vinte anos, que te viu nascer e teve a infábia de te fazer a corte, sendo tu casada. Foi bem dado, tio. Bem achas, barão, que procedeste como um homem de bem. Pai, a cuva é só minha. Amei desde criança António da Almeida. Pedi-lhe a felicidade do coração que só ele podia dar. Amava-me por piedade. Fui eu que o matei. E já que me forçou esta confissão, digo-lhe que meu pai perdeu o direito de me injuriar. Minha mãe foi mais generosa comigo. Convenceu meu marido que era ela amante de António da Almeida. Se não quiser perdoar, não perdoe. Mas não fale-me a presença da minha mãe no nome de António da Almeida. Não falarei mais deste homem por minha honra própria. Assim o deve à sua dignidade. Onde vai, minha mãe? Quero morrer em qualquer parte da Almeida. Eu quero lá. Suplico-lhe que não saia, minha mãe. Na organização, eu já não quero ser mãe nem esposa. Não quer ser mãe nem esposa? Não. Sou amante de um homem que está moribundo ou morto. Quero que todo mundo saiba que sou eu. Desprezo tudo e não há para mim de vez nem respeitos agora. Se morreu, quero chorar e morrer ao pé do seu cadáver. Fala baixo, minha mãe. Podem todos ouvir-me. Não me escondo de ninguém. Agradeço as injúrias, as afrontas, os desprezos. Contanto que me matem depressa. Minha mãe, atendam por piedade. Vou-lhe contar tudo. Sente-se. Sente-se e ouça-me. Diz, meu anjo, diz. António de Almeida não morreu. E talvez não morra. O senhor Dias escreveu-me uma carta em que se despede de mim e me recomenda que lhe peça o perdão para ele. Esta casa ignora-se tudo. Meu marido e meu pai estão convencidos que sou eu a amante de António de Almeida. Jesus, como me castigas, Ludovina! O meu a castigo? Por quem é, minha mãe? Deixe-me ser boa por o seu coração e digna para todo mundo. Ordeça-me. Não saia de casa. Não saia. Talvez não me encontre viva quando voltar. Tchau. 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 Agora creio que vencerei a morte de minha amiga, filha do meu coração. A minha mãe está muito doente, mas sem perigo. O varão denunciou tudo. Nada. Tudo se ignora e toda a gente ignora. Só eu sei que ela o estima tanto como eu. Agora é necessário que o nosso amigo melhore. Tem esperanças, não tem? Tenho. Os facultativos disseram que o ferimento não é mortal. Já não morro, minha filha. Minha querida amiga, não quero morrer. Escreva à minha mãe se pode. Diga-lhe isso. Eu levo a carta. Não diga que eu vou ficar. Não fale em mim. Eu tenho já uma carta escrita para tua mãe. Vai indo. Tua mãe deve estar preocupada com a tua ausência. Será o beijo de um moribundo? Não diga tal, senhora Almeida. Se for este, o beijo de um moribundo. Se for o do Vina. Lembra-te sempre da situação em que te deu o seu último beijo. Teu pai. Vai. Tua mãe está doente e olha que o teu pai é esta hora e estás a ligar-se para o nosso bebê de ti. Pai é aquele que é pai. Não diga que ele ia pagar. Ele nãoнит esse homem. Tua pai é brincando com ele também. Beatriz doESja eakisega as reıyor. O domínio não foi à casa de Almeida. O que queres fazer agora, santa mulher? Deixá-la perder-se, já que era assim o quê? Entende-lhe como revira-te paga o sacrifício que fizeste da tua dignidade e da minha para as alvares. Que disse? Ridículo. Eu já sei tudo. Foi ela que me contou que tu disseste, Alvarão Canto da Almeida era teu amante e não dessa desgraçada que tão mal aproveitou as tuas lições. O que tu fizeste não devias fazê-lo sem falar comigo. O que é falar a verdade, se ocorresse o ato de que o escândalo era coisa tua, a minha morra sofria tanto como a da minha mulher. O que vale é que o Barão não dirá nada e foi-la tão nada acabar como acabam de outros escândalos. Quando há desta mulher que nos andai envergonhado por lá? Estou aqui, meu pai. Minha filha, minha santa filha, minha porra e Deus que... Não é assim, hein, gente. Pergunta-lhe onde vem. Epreende-a. Já que tão bom moral em ensinar quem se o pega. Silêncio, meu amigo. Vai, vai e deixe-me sós. Não pode ser assim. Temos que procurar o teu marido e pedir-te perdão. Hámos que a sociedade saiba que ele te abandonou. Irei, meu pai. Irá. Mas entretanto vais de casa. E não diz onde vais. Onde foste tu? Diz! Não dá indélicatia do meu irmão. Não responde-me. Já se vi no mundo um descaramento assim. Nem mais uma palavra, a minha filha. Nem mais uma palavra, porque senão... Senão... Senão, filho. Minha mãe, por favor, meu amor, meu beco. Não, filho. Isto não pode continuar assim. É muito mais doloroso, sabe-lhe, que sinto de ti, que da sociedade. Que todo o mundo te recupre. Mas perdoa-me tu, minha filha. Mãe, por piedade. Olha que não o faço, por heroísmo. Isto é a minha crença. A minha esperança. Que a felicidade há de vir para todos nós. Para todos nós. Que inocência. Que ilusão a tua. Desta queda ninguém mais se ergue. E muito menos eu. Ergue sim, minha mãe. Verá que o desenlace deste desgraçado enredo não há de ser o que a mãe espera. Oh, filha. Tu queres que eu sobrevive? Venhas-te infeliz, como está? Ninguém morreu, minha mãe. Olha. Aqui tem uma carta do senhor Almeida. Escreveu a ele com o próprio punho. Está livre de perigo. Veja o que ele diz. Minha pesada amiga. Sei quanto deve ser opinosa a notícia do triste acontecimento que ontem se deu. Aparece-me a dar-lhe a certeza de nenhum risco da ferida. E rogo-lhe que se convença desta verdade para ser mais suave a cura. Vossa Excelência, amigo verdadeiro, António da Almeida. Isto é verdade ou não ouvir? É. Juro-lhe que é. Como Paulo João, quem o viu? E eu, mãe? Tu o vístio? Sem repugnância? Que te deu para o visitar? Foi o coração. Diz-me que eu preciso acreditar na tua novia alma. Não me respondes? Não me queres dar essa alegria? Foi só por compaixão? Foi por amor de minha mãe que o visitei? E eu o que fez quando o viu? Abraçou-te? Beijou-te? Chorou-te os teus braços? Disse-te alguma palavra que te espantou? Fala! Aqui a vergonha é toda minha! Que te disse? Responde! Nada, minha mãe! Nada! O que poderia lhe dizer-nos? Basta ser nosso amigo de tantos anos. Recordar-me dos carinhos que eu me fazia. Dos bons conselhos que me deu. E depois... Ver o quanto a mãe sofria. Basta, minha filha! Eu confendo! E agora? O que vais fazer para que teu marido acredite em ti? Não me atrevo a aconselhar-te. Faz de mim o que quiseres. Eu obedeço-te. Aceito os teus conselhos. Eu não aconselho, minha mãe. Pelo contrário. Peço-lhe que me repreenda se eu desencaminhar com o caminho que estou agora. Há deste respeito de consultar o nosso amigo, António de Almeida. O que é feito da simpática personagem do Barão de Cerurico de Baixo? Já lá vão cinco dias que chegou às onze horas da manhã à sua quinta em Cerurico. Fechado e trancado no seu quarto, um infeliz maníaco recita monólogos em tom cavaloso. O Cerurico anda sempre na baixa. Cada vez mais se fala na sua demência. Os cavalheiros do Cerurico de Baixo entendem que o Barão fugia doido à sua família e avisaram a Dormeza lembrando-lhe que o melhor era ao passarem pela linha Foz. A Dormeza perdia o coração do Barão de Cerurico de Baixo. Ao cabo de três semanas, António de Almeida está curado. As melhores donas angélicas aumentavam. Almeida, porém, não lhe escrevia. Não lhe diziam menos que o seu amor não tinha acabado. Que mal te fiz. Este teu silêncio dói-me tanto como se tivesse perdido e chorado na sepultura. Diz-me só que este teu silêncio não é de esquecimento. Diz-me só que uma dedicação de tantos anos não pode acabar com o desprezo.